Galera, pra esse vídeo eu gostaria de falar a respeito de algumas notícias importantes, eu diria, mas é aquela coisa. Eu, particularmente, já vou passar minha opinião aqui logo no começo do vídeo. Eu acho, eu acho um pouco precipitado falar a respeito do PS6, mas é o que já estão comentando aí na internet. Pelo visto, PS6 pode ter uma tecnologia assim, ó, surpreendente. E cara, junto de GTA 6, né, aquelas coisas todas, vai ter trailer daqui a pouco e tal, já começaram os rumores a falar também que GTA 6 pode ter versão pra PS6 também. E aí, o papo estende, tá ligado? Se a gente for falar todas as possibilidades, a gente viaja aqui na maionese. Então, eu vou passar o que tá aqui pra vocês, vou passar da minha opinião, apesar de que eu já falei, eu acho isso daqui um pouco precipitado falar, mas, enfim, vamos com calma, eu gostaria de saber o que vocês pensam aqui no campo dos comentários. Demorou? Comenta aí o que vocês acham disso tudo. E é nóis, na descrição, tô deixando o link da loja onde eu sempre pego meus jogos. Melhores preços do Brasil, você vai encontrar lá também na descrição, tá o link do Rei dos Coins. Maior loja do Brasil pra gift cards, cartões pré-pagos, Playstation, Xbox, Nintendo, até o Ranguinho no iFood. Pode se bater aquela fome, você encontra lá no Rei dos Coins. Sem mais enrolação, galera, já taca na tela. E vamos falar disso daqui, ó. A PS6 pode ter super hardware focado em Ray Tracing Reconstruction. É um nome bonito, querendo ou não, é um nome chique. Ray Tracing Reconstruction, olha isso. Muito chique mesmo, né? Inteligência Artificial Generativa também pode estar nos planos da Sony para o futuro do Playstation. A Sony pode ter planos ambiciosos para o futuro do Playstation. Rumores indicam que, para o PS6, a fabricante planeja implementar tecnologias de Ray Tracing Reconstruction, bem como um sistema de inteligência artificial generativa e peças da AMD baseadas em graus superiores de eficiência. De acordo com uma reportagem do WC-CFTEC, como eu acho que se fala, não sei como eu pronuncio isso daqui. Como vocês estão lendo aí na tela? O PS6 pode apresentar um chiplet da AMD, designado para comportar um ou mais componentes e já empregado em produtos não relacionados a games. Além disso, a Sony estaria procurando algum tipo de cachê grande capaz de lidar com altos níveis de carga de trabalho computacionais. Esse dispositivo de acesso rápido suportaria atividades de CPU e de GPU, especialmente as relativas à latência, visto que a próxima geração pode operar sob o GDDR7. E aí, tipo, fala aqui um pouquinho mais sobre esse Ray Tracing, Inteligência Artificial Generativa, que basicamente é de fato uma tecnologia muito elogiada. O DLSS 3.5 da Nvidia também integraria o Super Hardware do PS6 da Sony. O primeiro passo deve ocorrer no PS5 Pro, que supostamente estreará o recurso, só que em um grau menor. Não tão poderoso como no PS6, mas a Sony já estaria testando aí. Esses boatos corroboram uma estratégia da fabricante em reforçar a importância do Ray Tracing para o futuro dos jogos. E apesar de não ser incomum na geração atual, o mecanismo gráfico pode permitir a criação de visuais mais limpos, nítidos e precisos no PS6, né? E aí tem um vídeo aqui falando de tecnologia toda, Ray Tracing, Inteligência Artificial e... Assim, realmente, galera, realmente, são tecnologias muito, muito fortes. Mas que tem que ver, lá na frente, se não vai ser ainda uma tecnologia muito cara. Porque quando se trata de videogame, galera, não adianta. Tem que botar um preço no mercado comprável, tá ligado? Não pode ser um videogame extremamente caro, mil dólares. Porque se não, galera, não vende. As pessoas vão optar por ainda ficar na geração anterior. No caso, o PS5. Ainda mais com o PS5 Pro. Então, essa migração de geração seria ainda mais lenta, ainda mais problemática para acontecer, né? Então, tem que ver tudo isso, cara. Em relação a preço, em relação a desenvolvimento, em relação a data de lançamento. Em relação a GTA 6 só no PS6. Galera, esquece. Tira de cogitação isso. Porque a Rockstar, que é venda do GTA 6, ela jamais, presta atenção, a Rockstar jamais lançaria o GTA 6 exclusivo para uma nona geração. Pode ficar sossegado. Porque pouquíssimo, vamos supor que mesmo que tenha uma versão de PS6 do GTA 6, pouquíssima pessoa vai ter acesso, de fato, a essa versão. Porque a grande maioria vai estar no PS5, no Xbox Series. Então, cara, a Rockstar vai lançar para a grande maioria. Ela quer vender, ela quer fazer número e, enfim, ela não iria fazer isso. Então, tira isso de cogitação. Em relação a esse PS6, se pode ser verdade ou não, eu acredito que sim. Mas ainda acho precipitado falar disso. Dá para a gente trocar uma ideia mais para frente? Melhor sobre esse assunto? Dá. Mas eu acho bem precipitado. Vamos viver a geração do PS5 bem. Vamos jogar tudo que a gente ainda vai jogar no PS5, nessa geração do Xbox Series. Isso tem jogos maravilhosos para sair ainda. Vamos com calma. Vamos aproveitar o momento atual. Depois a gente fala de PS6. Vai demorar muito ainda, gente. Não é muito. Ixi, não esquece. Mas para quem já é mais apressadinho, gosta de tecnologia, gosta de saber da tendência do mercado, essa daí é uma informação interessante para passar para vocês. Aí, galera, para essa segunda notícia, eu queria falar dessa situação aqui, Game Pass no PlayStation. Inicialmente, eu tinha já gravado essa notícia e o vídeo estava pronto já, mano. Estava pronto. Se liga, posso até abrir aqui o Vegas para vocês verem. Já estava até renderizado, tudo bonitinho e tal, que eu falei exatamente dessa matéria. Aí, o que acontece? Eu finalizei o vídeo, já saiu a atualização da matéria da Microsoft negando esse assunto. Não, tá? Nós não teremos. Deixa eu enquadrar aqui para vocês, ó, Phil Spencer afirmou que não tem plano de trazer o Game Pass para o PlayStation Nintendo. Então, essa notícia aqui já está desatualizada, beleza? A primeira versão desse vídeo, eu gravei falando disso, eu achava um pouco difícil acontecer e tal, e realmente, é tão difícil que a Microsoft Confio já veio negando qualquer possibilidade. Continuamos a inovar para as pessoas que se comprometeram com nossa plataforma de hardware. é o que o Phil Spencer declara sobre essa afirmação. Então, Game Pass vai para o PlayStation, não vai, tá? Não vai, esquece isso. E realmente é muito difícil, né, cara? Cada uma tem sua plataforma, cada uma tem seu hardware. E se a Microsoft fizesse isso, literalmente acabaria com a venda do Xbox. Então, esquece, tá? Isso daí, por mais que, na nossa ideia, nós como gamers, pô, seria maravilhoso e tal, mas, na prática, de fato, isso não vai acontecer. Jamais, tá? É quase impossível. Então, é... Essa notícia aqui já caiu. Microsoft Confio já veio explicando a situação, negando qualquer boato. Demorou? Comentem no campo dos comentários para saber o que vocês pensam disso. Vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu e até daqui a pouquinho mais um vídeo, hein? Valeu!